Eu sou morador aqui do bairro de Vila Isabel, da comunidade do Morro dos Macacos. Eu moro aqui há 37 anos, conheço essa cidade há bastante tempo e desde muito cedo desenvolver com ela uma sensação e uma relação de muito amor e também de muito ódio em alguns aspectos. De amor no sentido de que essa cidade é realmente uma cidade impressionante, muito bonita, uma série de pontos importantes e de ódio por não ter acesso a esses lugares durante uma parte muito grande e considerável da minha vida. Não é à toa que essa cidade tem... a gente pode comparar partes dessa cidade com cidades extremamente desenvolvidas, onde tudo funciona, locais em que os serviços públicos funcionam e outras partes da cidade. Não à toa as partes em que a maioria da população mora, que esses mesmos serviços não funcionam. A gente quer, por exemplo, uma zona norte que os serviços de coleta de lixo funcionem, a educação funcionem, a saúde funcionem, assim como funcionam em partes da cidade. Eu me lembro de ser criança nessa cidade, ser uma infância meio difícil, assim, porque a todo momento a gente via, e como as crianças ainda veem hoje, pontos turísticos, lugares importantes, locais que a gente queria estar e não podia. E hoje o que eu vejo, por exemplo, que esse acesso vai se tornando cada vez mais complicado, né? Vai se tornando cada vez mais difícil só ver os meios de transporte, como é que está organizado e como é que é o acesso à praia hoje, por exemplo. É difícil. E nesse sentido, né, a eleição do Marcelo... Eu conheço o Marcelo... comecei a ouvir falar do Marcelo em 2007, 2006, 2007, né, quando ele é eleito deputado e tal, e depois com esse IPIs e com filme, com tropa de elite, com uma série de coisas que fez a gente conhecê-lo melhor. E desde então tem encontrado o Marcelo em espaços muito importantes, muito legais, assim, né? Espaços de disputa, de luta, em manifestações, em assembleia de professores, dois espaços que, de fato, outros políticos não vão, a não ser, obviamente, na época da eleição, né? Isso a gente já está meio de saco cheio até.